Fico defendendo essa instituição que nunca fez nada pra eles Nunca pagou um aluguel pra eles Nunca deu uma bolsa de comida Nunca fez nada pra eles Fico defendendo Quanto que eles estão mais curtindo a vida É, fico defendendo Vão defender até lá no caixão E fico amaldiçoando os próprios parentes Que são contra esse erro Vê se isso tem cabimento Porque eu sou amaldiçoado Dos próprios familiares Fanáticos que eu tenho dessa seita E de outras seitas também Mas eu vou estar aqui falando a verdade Custe o que custar Porque eu era já pra ter tirado a minha própria vida Deus me livrou Se Deus me livrou pra tirar a própria vida É pra pregar a palavra E a verdade, não a mentira Porque essa farsa da religião Te dá até depressão Porque tu começa a enxergar os podres E tu não consegue mais ficar ali E eles ficam ainda te martirizando Se você sair aí vai pro inferno Inferno era onde eu tava Graças a Deus que eu saí Inferno Então é isso meus caras Não adianta Até a hora que vem a revolta A indignação Porque é tanta farsa É tanta farsa É tanta mentira Nesse meio evangélico Sinceramente Se é esse Deus mentiroso Que habita lá dentro dessas igrejas Eu não quero pertencer a esse Deus mentiroso Eu não quero servir a esse Deus mentiroso Eu quero o Deus da verdade O Deus da Bíblia O Deus que criou os céus da terra Esse Deus mentiroso De revelação mentirosa De profecia mentirosa De milagres fakes Que deixa famílias Proprietárias dessas instituições ricas Eu não quero servir a esse Deus Eu não sirvo a esse Deus E você também não deve servir Tem que servir isso aqui Esse aqui Criador dos céus e da terra Ele pode até te ajudar Você ter uma vida melhor nessa vida Mas não é pra você Ser um dos maiores ricos E não ajudar o necessitado E principalmente Esse que ganhar dinheiro Com mentiras O que me dá mais revolta é isso Com mentira Você olha com os dois olhos Com a inteligência que Deus te deu Com a sabedoria Com o raciocínio Que às vezes você não percebe Nem ter tanto estudo Porque Deus dá sabedoria Às vezes sem estudo mesmo Pra você perceber o que é O que não é A minha própria avó Tinha só a primeira e quarta série Ela já percebeu o que era O que não era O que era mentira O que era verdade Porque Deus dá Pra quem procura Sabedoria Pra enxergar o que é O que não é E vocês que depois Vêm aí como rei Também não sei o que Eu não tô falando De gente sincera Eu tô falando De gente canalha Exploradora do povo Será que você não Compreende isso Eu não tô xingando Cristãos Eu não tô criticando Cristãos Tô criticando Crentes que nem um diabo Crentes não vão pro céu Porque os demônios Também não vão Porque eles simplesmente Crê E estremece Mas não o que Obedece Um verdadeiro cristão Ele Deixa o seu ego Como disse Jesus Carrega a cruz E cada dia E segue O Senhor Eu nunca li na Bíblia Nem Jesus Os apóstolos pedindo voto Verdade O apóstolo Paulo Fez um voto Qual foi o voto Do apóstolo Paulo Quero ver se vocês sabem Amém Depois que eu examinar a Bíblia Exatamente Por isso que eu digo Leia a Bíblia Você vai se Emancipar Vai se emancipar Dos tutores falsos Que você tem Furadores falsos Que você tem Porque a Bíblia Ela te abre a mente A Luciana Advogada tá aí É verdade Eu já tive Uma ameaça Dessa IPDA E ela teve A advogada Que tá aí A Luciana E teve que me representar Porque isso aqui É fácil Falar o que eu falo Não é fácil Eles ficam endemoniados Estão possesso Olha Se eu reunir Dez irmãos Se consagrar Se fizer Dez irmãos mesmo Bem consagrados Assim No oração Se ser lidado Mais com Deus Comunhão E for orar Por essas lideranças Dessas igrejas Cai tudo endemoniado Estão tudo endemoniado Cabe o dinheiro A gente tem diabo Na vida de Deus Que vocês nem imaginam Demônio do dinheiro E fica incomodado comigo Porque eu falando Essa verdade Vocês não vão dar Mais dinheiro pra eles Tirando a fé De dar dinheiro pra eles É isso que eu fico Desesperado